Música Fala corredores, tudo bem? Chegou o dia meus amigos de revelar o mistério Quem será esse tênis aqui, hein? Quem será? Quem arrisca um palpite? Bem, no dia 1º de dezembro chegou pra nós esse cara aqui Todo descaracterizado, não tem informação nenhuma do que modelo é Somente escrito que era o Wazix Mystery Shoe E aí nós lançamos lá no nosso Instagram, inclusive acompanha lá Programa Clometragem no Instagram também Você fica de olho em um monte de novidade Coloquei lá, qual será esse modelo? Será um modelo novo? Será uma atualização de modelo? Joguei no ar e deixei lá E os comentários foram rolando Foram rolando Então comecei a correr com o tênis Corri muito com ele aqui no Rio Corri final do ano com ele lá em Minas E todo mundo me perguntando E aí, que tênis é esse? Que tênis é esse? Eu não podia falar nada Tava na minha Mas hoje é o dia de finalmente revelar qual é esse modelo aqui E eu te adianto o seguinte É um dos tênis mais confortáveis que eu já usei nos meus 10 anos de corrida Você desconfia qual o modelo é esse cara aqui? Vamos fazer o seguinte? Coloca no ar aí o vídeo pra poder apresentar quem é esse cara aqui E eu já volto Viu só? Meus amigos, apresento a vocês então Nada mais, nada menos do que o Asics Nimbus 25 Será que mudou muito? Vou colocar na imagem aproximada aí O Nimbus 24 em relação ao Nimbus 25 Tá vendo aí as imagens? Pois é, meus amigos Já adianto a vocês, realmente Ele ficou bem leve E muito, 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 muito confortável Não foi mandado pra nós nada de tecnologia Não vou passar pra vocês nesse momento um review Aqui é só umas primeiras impressões E pra poder apresentar a vocês E dizer que realmente Esse aqui, pra quem chutou e acertou lá Na enquete nos comentários É o Nimbus 25 Inclusive, em breve Vai ter o review dele Oficial aqui no nosso canal Dele caracterizado Direitinho, bonitinho Que a Asics vai mandar pra nós já já E em breve vai estar disponível pra venda Então se você tá pensando em correr uma maratona Aí no primeiro semestre Calma Vai valer a pena você comprar O Nimbus 25 Porque realmente Falar de Nimbus Que é confortável É macio E é tênis pra rodagem Pra correr maratona É chover no molhado, né? Mas realmente É muita diferença A Asics, inclusive Vem trazendo o Nimbus Cada vez mais confortável Cada vez mais macio E esse aqui É espetacular E o mais bacana é Um dos poucos canais Que recebeu esse modelo Pra poder testar Esse teste a cegas A gente não tinha como mostrar nada Só realmente mostrando que o tênis É da Asics E nada mais Pra fazer aqui esse suspense Pra poder revelar pra vocês agora E aí sim Vocês poderem conhecer E saberem que Esse cara aqui Então finalmente Podemos revelar Tava louco Pra poder contar pra vocês Que é O Asics Nimbus Nimbus 25 Viu dele O quanto antes Aqui no canal E aí eu te conto Quanto de drop Qual a tecnologia Qual é o cabedal Tudo direitinho Tá? Aqui então É só pra poder Apresentar e falar Que é o Nimbus 25 E as primeiras impressões O que eu te digo é Muito confortável Muito macio Gostoso Não dá vontade De tirar ele do pé É tênis que você Vai querer correr Vai querer passear Vai querer sair Vai querer viajar Vai querer fazer Tudo com ele O que é bom E é ruim Então Opção de comprar Um tênis colorido Pra você poder Não sair Não trabalhar Com ele Deixar ele só Pra correr Certo? E você Tava desconfiado Que era o Nimbus 25 Também? Pois é Tá então meus amigos Em breve As vendas Do Asics Nimbus 25 E eu falo pra vocês Inclusive Lá no nosso Instagram Acompanha lá O programa Aquela metragem Que assim que começarem As vendas Vocês vão ficar sabendo Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo Amiga que tava aí Naquela expectativa De saber Qual que era esse tênis Manda nos grupos No WhatsApp No grupo de assessoria Pra todo mundo saber E ficar na expectativa De quando vão começar As vendas Do Ace Né? Asics Mr. Shoe Que agora podemos dizer Que é O Asics Nimbus 25 Dá aquela maior Pra gente Se inscreve No nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo Vídeos como esse Em primeira mão Pra vocês O novo lançamento Da Asics Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos Saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe Nas mídias sociais Tudo é Programa Uma quilometragem Sempre com K Usa a nossa hashtag Programa Uma quilometragem Tudo junto Assim que comprar O Nimbus 25 Posta uma foto Botando a ré Na nossa hashtag Pra gente dar Aquele joinha bacana Aquele incentivado Nos seus treinos E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau